Chulala, chulala, chulayala ya, chulala, chulala Chulala, 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 chulayala ya, chulala, chulala No toque da produção de Rick de São Mateus Sai da frente que o trem vem vindo Desliza, desliza, ele tá molhadinho Desliza, desliza pra ficar bem gostosinho Desliza, desliza, ele tá molhadinho Desliza, desliza pra ficar bem gostosinho Desliza, desliza, ele tá molhadinho Tá molhado, tá quentinho e tá gostoso Relaxa menina, vem por cima dos cachorros 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 No toque da produção de Rick de São Mateus Sai da frente que o trem vem vindo Desliza, desliza, ele tá molhadinho Desliza, desliza pra ficar bem gostosinho Desliza, desliza, ele tá molhadinho Desliza, desliza pra ficar bem gostosinho Desliza, desliza, ele tá molhadinho Tá molhado, tá quentinho e tá gostoso Relaxa menina, vem por cima dos cachorros 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 A CIDADE NO BRASIL